Música Você faz surf? É bom medina? E aí, vai surfar com ele um dia? E quando você vê ele, o que você vai fazer? Faz aquelas coisas que cai assim de trás e vai pra frente novo. Maravilhoso! Esse efeito medina, que a gente tá chamando, ela realmente promoveu a nova demanda agora da escola. Aliás, todas as escolas do Brasil devem estar bombando de jeito nenhum. É uma repercussão muito boa pro esporte. E isso é uma coisa que eu não assistia a isso há alguns anos atrás. Eu morria de vergonha, porque eram poucas mulheres na água, na rua. Então, sair de casa com a prancha embaixo do braço, entrar no mar, causava um pouco de estranheza, eu acho. Hoje, acho que a maioria dos alunos da escola aqui, pelo menos, são mulheres. E acho que a gente conquistou um espaço muito importante. Ainda mais que 50% são mulheres e são trazidas pela família e pelos pais. A gente vê uma certa soltura em relação, e mais credibilidade em relação aos seus filhos, em relação às aulas, aos professores e à escola. Eu queria muito, quando crescer, ter algum jeito de trabalhar em alguma coisa disso. Eu já sou uma mulher que eu vivo do surf hoje. O quê, mãe? Eu falei assim, é, entrei na aula do surf, você só tá brincando. É a idade que faz o retorno, é a mente. Então, a gente tendo a mente mais jovem, a gente tem que tentar. E não deixar pra trás, não. Vai lá e tenta, que vai conseguindo. Temos um desafio agora. O desafio maior é, a partir de Medina, quem vem? Porque nós precisamos replanejar nossos medininhas, planejar nossas instituições como esporte de alto rendimento, que não é fácil. Mas essa estrutura é importante agora. Agora tem que ser repensado pra que ele possa, daqui a oito anos, revelar outros novos grupos de Brasil Storms.